A abertura da Semana da Consciência Negra, que acontece de 14 a 20 de novembro, foi realizada nesta quinta-feira no Palácio Piratini. O evento contou com a presença do governador José Ivo Sartori e do secretário de Justiça e Direitos Humanos, César Faccioli. A semana tem como tema Repensando a Política de Igualdade Racial. De não esquecer dos grandes holocaustos do mundo, que é a escravidão. Lembrar que o Brasil foi um dos últimos países do mundo a se livrar desta chaga. E os efeitos dela ainda persistem na nossa cultura, na nossa sociedade, na nossa carga de preconceito, seja expresso, seja sutil. Na diferenciação de oportunidades que ainda se percebe. E, portanto, serve para tudo isso, que a partir da cultura, da arte, se provoque a reflexão, essa reflexão ética. O governo do Estado e a Assembleia Legislativa promovem em parceria as atividades educativas e culturais da semana. Nós estaremos no interior do Estado em algumas atividades. No dia 18 de novembro nós lavaremos as escadas da Assembleia Legislativa. E é o dia que tem a sessão solene. Após a sessão solene serão tocados tambores no solar dos câmeras, naquela praça que tem ali. Junto com o Legislativo a gente está fazendo essas ações. Então, é uma série de ações em conjunto que a gente está fazendo. Até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto